Ao vivo, aí, tudo nosso, tudo nosso. Segunda parte do Comunicarte com Valdeque Almeida, Valdeque Almeida de Jesus, lotado. Valdeque já entrou aí, vai ser bem mais sintética e o bate-bola agora, só pra fechar, amarrar o que a gente não falou naquele dia. Agora, chamar logo, se entrar alguém pra assistir é bom, se não, fica gravado, assiste depois, mas vai entrar alguém. Apesar de que hoje é mais tarde, 10 horas, amanhã é sexta-feira ainda. Valdeque Almeida, tá na casa, e aí? Tá ouvindo legal aí, né? Tô. Eu botei o fone aqui agora, mas quando boto o fone, essa porra não fica em pé, porque o fone impede de ficar em pé. Eu vou ficar segurando aqui, hein? Eu fiz uma armação aqui, hein? É uma armação, né? É. Deixa eu ver aqui, se eu... Vou botar um livro aqui embaixo, pra eu descanso. Tem uma armação, é. Eu vou ver aqui uma armação aqui. Aí, eu acho que agora vai ficar de quebrada. Ficar perto e se virar o bafo. Então, Valdeque Almeida, já tá sendo gravado, vamos falar. Vamos continuar de onde a gente parou, né? Que foi aquela conversa do... Desse novo momento, né? Que eu tinha dito lá naquela primeira parte, que a gente tá vivendo a terceira era, a terceira geração da poesia, da literatura marginal, periférica, no Brasil. A primeira, lá nos anos 70, né? Com aquela galera Leminski, Cacaso, aqueles caras lá. Onde eles estavam mais preocupados em fugir dos processos editoriais hegemônicos. Estavam vivendo tempos ditatoriais. Então, dentro das grandes editoras, eles tinham que tolher o seu discurso, tolher a sua poesia, pra publicar, conseguir publicar. Então, os caras criaram as suas próprias editoras, suas autopublicações, e se denominaram poesia marginal, né? Nesse sentido, né? Sobretudo de processos editoriais. Mas, os caras eram classe média e tudo mais, né? Eram, tinham condições, né? Nos anos 90, aí vem a segunda geração da poesia marginal, periférica. Em São Paulo, chamou-se mais literatura periférica, né? Com destaque para Ferréz e Sérgio Vai. E eu trago o rap também, como poesia marginal, literatura marginal, racionais, e tudo mais, toda aquela galera ali dos anos 90 que representou grandão na expressão ativa e tudo mais. Que era literatura preta, né? Que a gente não concebia na nossa adolescência enquanto literatura preta, porque a gente não estava nesses debates, né? A gente não tinha essas referências. Era tudo copia e cola da escola. E agora a gente está vivendo, né? Na segunda década desse século, desse milênio, esse outro boom da literatura marginal, periférica. A partir, principalmente, de 2015 para cá, eu percebi essa crescente. 2016 tem uma nova cena do rap brasileiro. E isso também impulsiona a poesia de rua, os slams e tudo mais, a se desenvolverem com mais intensidade nos becos, as vielas, as favelas, as avenidas, as ruas e tal. E a questão é o quê? O que é que você acha? Porque, na verdade, você estava explicando como é que foi a sua imersão, né? O começo da sua imersão nas ruas, né? No sarau de rua, nas favelas e tudo mais. E aí você já pode dizer o porquê, né? O que é que ele impulsionou a ir para esses espaços marginalizados, né? Favelados. E como é que você vê essa cena de agora, né? Como é que você desenha mentalmente o que a gente está vivendo agora em literatura? Pode largar o doce. Eu sempre tive uma identificação com o meu local de nascimento e crescimento, né? Na primeira parte da live eu falei que eu estou vivendo sempre uma... Não sei se uma década, mas uma idade anterior a que eu estou atualmente. Porque a minha infância eu não tive. E aí a minha adolescência eu fui infantil. Na minha idade jovem eu fui adolescente. E assim por diante. E a minha inserção na literatura foi por conta também da necessidade de expressão, né? Da falta de espaço de diálogo. A minha família foi uma família muito simples, né? Muito embrutecida, muito prática. Era a luta diária pela comida. Então não tinha muito espaço para debate, para ideias, enfim. Eu, como sempre tive uma personalidade mais retraída, mais de ficar nos meus pensamentos, né? Mais afastado dos irmãos, apesar de ser o, entre aspas, o guia da família. Eu ficava muito recluso. E eu me vingava, me comunicava com os livros, com os papéis, com os jornais. E na época da minha adolescência, de grêmio estudantil, de luta estudantil, de pós-ditadura, essa coisa toda, que eu me envolvi com o partido político de esquerda e com lutas para a fundação de grêmio estudantil do colégio lá de Jiquiê, do colégio, o maior colégio estadual da cidade. Inclusive, fundei, junto com o Domingos Ailton, o Grêmio Estudantil de Maílza Coqueiro, que é uma das desaparecidas da ditadura militar. As minhas leituras foram se encaminhando... Salve, Adão. Adão Cunha aí, presente. Salve, Adão Cunha. Tamo junto. Minhas leituras foram se encaminhando para essa parte da crítica social, né? Aí era a leitura de jornal Causa Operária, do PCdoB, que era de partidos políticos que, na época, não tinham autonomia para quem tem hoje. Enfim, e eram poucos os partidos. Eram o Arena, que virou o PDS, que virou o PFL, que virou o PL, que virou o PP, que agora é o DEM. Os filhotes da ditadura estão aí até hoje. E tinha o MDB, que virou o PMDB, que virou o MDB. E sempre esteve no poder. Seja direita ou esquerda, ele está sempre lá. E esses outros todos surgiram faz pouco tempo. E a minha condição de vida e a minha posição social e as discussões às quais eu estava inserido, não por opção, não por escolha, mas por ter nascido ali naquela... dentro do inferno, vamos dizer assim, foram sempre ideias voltadas... Aí vamos dizer que isso é de esquerda, né? Se é que a ideologia de esquerda e de direita, a minha era de esquerda, era de fato passar fome, de não ter exame médico, de não ter transporte, não ter acesso à educação, não ter habitação, não ter uma série de coisas. Então, o meu olhar e a minha sensibilidade foram organicamente, por osmose, pode-se dizer também, né? Às vezes as pessoas dizem que nós não temos sensibilidades. Algumas pessoas dizem que alguns grupos... Alguns grupos de pessoas não têm sensibilidade. Então, vamos dizer que eu não tinha sensibilidade. Então, por osmose. Vamos colocar que eu fui por osmose. Por lutar por uma causa própria, né? Sim, sim. Porque as pessoas deslegitimam as vidas. Nós vivemos o tempo inteiro desqualificando a vivência, a experiência, a trilha social do outro. É a alteridade, sim. E no fim, acabamos todos sozinhos num deserto sem ter com quem brigar. E quando chega um inimigo comum, a gente não briga contra esse inimigo comum. A gente briga entre nós. É, isso que é. E aí eu não vou ficar aqui citando o tamanho de corpo, nem sexualidades, nem o bairro onde nasceu, onde morou. Porque aí a gente vai estender para uma outra discussão. Mas a gente acaba ficando lutando entre si. E muitas vezes eu fui desqualificado, inclusive no próprio livro Memorial do Inferno, dizer que aquilo ali, eu inventei umas histórias. As pessoas estão lá, as testemunhas estão lá. A cidade está lá. A história está escrita nas paredes, nos jornais, nas rádios, enfim. Quem tem um mínimo de decência, vai pesquisar primeiro. Como já aconteceu com algumas pessoas que pesquisaram sobre mim antes de ajudar a malhar, antes de ajudar a colocar o Judas na cruz. Mas aí, assim, eu estou apenas situando, porque parece que eu caí de paraquedas para algumas pessoas, na discussão, ou na leitura, ou na inserção da literatura, entre aspas, marginalizada. Sim, sim, sim. Vamos colocar marginalizada, periférica, negra, indígena, das minorias, enfim, tem uma série de qualificações, ou dez qualificações, para essas literaturas, que são várias. A própria literatura negra são várias literaturas negras. Exatamente. E se desdobram, se desdobram cada vez mais entre várias. Isso não é uma coisa negativa. Eu acho que a arte, ela tem esse poder de se replicar e de representar as individualidades. Algumas individualidades coletivas, outras mais pessoais. mas sempre representando. E eu chego na literatura... É só um parêntese aí. É só um parêntese. Foi interessante essa sua fala. Se Adão também quiser largar uma questão, pode deixar aí que a gente responde. Que quando se fala de literatura negra, ninguém fala, ah, literatura branca, né? Na verdade, não se racializa o corpo branco, né? Exatamente. E é interessante você falar isso porque quando vai pensar o negro é sempre de um modo muito fetichizado, estereotipado. E literatura negra são várias literaturas mesmo, como você disse, porra. Não só literatura, quanto outras vertentes da arte. Quem conhece Tiganá Santana, né? Tiganá Santana, um monstro, né? Negro, com seus afro-sambas, com um MPB altamente sofisticado, sem perder a sua ancestralidade. Até o próprio Matheus Aleluia, né? Que eu, há pouco tempo atrás, estava degustando com o Adão Cunha. Com o Letiéris. É, o Letiéris, que são de uma sofisticação monstruosa, né? Que foge desse... E é música negra, né? E é... Enfim. O blues, o tango. É, mano. Então é isso. O jazz. É repensar esse lugar, né? Desse corpo. Porque não é um corpo só, são várias coisas, tá ligado? Tem pianistas negros, tem violonistas negros, tem... Não é só samba, não é só pagode, não é só... Tambor. É tambor, mas é algo mais também. Não é só isso. E o tambor é a essência da batida do coração, né? É onde começa tudo. É a raiz. É o saprimevo, né? Isso. Eu não tenho conhecimento teórico de música, mas eu ouço muito, eu assisto muito reportagens com pessoas falando sobre... E a batida, né? As partes teóricas do samba, ela está em todas as... Em todas as outras músicas. É como se fosse ali a pulsação primeira, né? É ali que começa. Sem aquela pulsação, não tem o restante. Então, não é que seja... Não seria bem assim. Não é só tambor. É tambor também, né? Porque tem a essência do batuque que é o primeiro, é o passo primeiro, né? É isso que eu estou falando. Tambor, mas é algo a mais também, né? Porque o estereótipo fecha a gente numa coisa só. Mas vai lá. E na literatura também, em qualquer arte, na literatura também se faz isso, né? E se tenta se classificar e rotular. E aí, eu chego nessa escrita, eu poderia, entre aspas, dizer que a minha literatura é, entre aspas, marginalizada, a minha escrita, né? Porque eu não tive acesso. Eu comecei lá escrevendo no caderninho, eu comecei lá pegando texto no lixo para ler livros e revistas, enfim. Mas aí tem uma série de discussões para se classificar ou não classificar o que é literatura A, B, C ou D. Isso aí seria uma discussão teórica. Mas aí, como é que você... Sim. Como é que você penetra e quais as suas motivações aí para estar nesses espaços, favela e tudo mais? Eu, quando chego em Salvador, em 93, 94, eu venho com a minha memória toda, até hoje eu tenho. E eu prefiro, eu mantenho. Eu já falei na live anterior, já falei em alguns outros momentos, que eu poderia, hoje, eu já poderia fazer uma opção, uma escolha. E eu prefiro manter, me manter onde eu... no lugar de onde eu estava aí, né? Sim, sim, sim. E manter me relacionando, porque é onde eu me sinto gente, é onde eu me sinto vivo, é onde eu sinto comunicação, é onde eu sinto que eu tenho um valor como pessoa, né? E não é o Valdeck poeta, não é o Valdeck jornalista, é uma pessoa. Eu não vou para um evento literário simplesmente para assistir aquilo ali, né? Eu vou também para assistir, mas eu vou para muito mais. Eu vou para me relacionar, eu vou para conversar. Eu poderia estar, por exemplo, em eventos no centro da cidade que eu poderia ir andando. Eu prefiro gastar transporte para um bairro mais distante, porque desde que eu cheguei em Salvador, que eu ando, por exemplo, em Alto de Cotos, Vista Alegre, Escada, Teresinha, Rio Sena, Paripe, São Tomé de Paripe, é onde eu circulei, São Caetano, ali abaixo do... Tem um amigo que mora lá que o bairro, a rua onde ele mora, é uma interseção entre o São Caetano e a Jaqueira do Carneiro. E a minha vida, ela é sempre ali na Jaqueira do Carneiro, na casa dele e com as pessoas que moram ali. E foi uma época, a época que eu passei em Salvador, de 94, de 93 a 98, foi de ônibus, ônibus e bicicleta. Massa. Entendeu? Eu saía daqui do centro da cidade, das Sete Portas, para Paripe, para Rio Sena, para Periperi, de bicicleta, ou andando. Quando eu me dava na vontade de caminhar, eu ia caminhando. Então, eu sabia... E até hoje você pedala, uma coisa que você tem que curtir também, né? Eu conhecia quase todas as linhas de ônibus da suburbana, né? São Tomé de Paripe, pegava ele no viaduto do Aquidaban, pegava ele indo para Lapa, porque ele nunca volta por ali. Ele sempre vai para Lapa e de lá ele sai pelo Campo Grande, lá pelo Vale do Canela e sai no comércio, contorno e comércio e segue para Santo Médio de Paripe. Alto de Coutos Pituba, eu poderia pegar ele indo para Pituba ou ele voltando em cima do viaduto do Aquidaban. Se eu fosse para Pituba, eu ia perder um tempão rodando para lá. Eu preferia pegar ele voltando para o Paltún e Américo Simas. Então, eu sabia horários, eu sabia roteiros, eu sabia, enfim, uma série de trajetórias e maneiras de chegar. E ficava no subúrbio, na casa de amigos, dormia, namorei com pessoas, com várias pessoas, tive vários amigos, enfim, já vi, já fui testemunha de coisas assim que eu não posso falar e de dar apoio a determinadas pessoas que depois eu sabia do qual era a de mesmo e eu fiquei assim por que você me botou nessa aí? Não, era a pessoa da amiga da gente não sei o que e não tive, não é a questão de ter envolvimento ou não ter envolvimento, são pessoas, como qualquer outra, que estão ali circunstancialmente ou empurradas para aquela situação. Exatamente, exatamente. Adão está perguntando se você já pegou o trem, já andou muito de trem. Já andei, foi muito. Já tomei pedrada no trem, já tomei banho de ovo podre no trem. Boa noite, Patrícia. Viu? Foi mesmo? Foi na época que você se candidatou a político, foi? Eu nunca me candidatei a político, não. Porque esses atos são normalmente contra o político, esse negócio de ovada, de pedrada. Não, mas ali o pessoal jogava e joga até hoje pedra no trem, independentemente de ter ou não político. Não tem político andando no trem. É um trem completamente destruído, abandonado. e sempre o pessoal jogava água, jogava bosta, jogava xixi, enfim. A palavra tem que ser dita a palavra correta. E a minha identificação com pagode, por exemplo, eu andava em vários pagodes, porque era um tempo que nós tínhamos liberdade de andar na cidade à noite. Eu saía das sete portas andando, ia para a terça da bênção, às vezes não tinha condição nenhuma de passar no meio daquela muvuca, dava uma volta imensa pelo pelurinho, pela abaixo do sapateiro, e não tinha nenhum problema, não tinha nenhum assalto, não tinha nada. Hoje a gente não tem, mas eu não tenho mais coragem de andar na zona angélica. Outros tempos, né? A minha identificação foi sempre com esse tipo de experiência de vida, né? E eu poderia, depois que eu passei a morar aqui, eu comecei a ter acesso muito maior a outras coisas, mas eu preferi. Eu preferi porque é uma linguagem direta, é uma comunicação direta, se você... As relações são muito mais intensas, né? Você vai num evento literário, por exemplo, em um determinado lugar, que você fica sentado, as pessoas todas caladas, parecendo númias, né? Os aplausos parecem que são todos cronometrados, você não pode aplaudir além daquela quantidade de segundos, porque as pessoas olham pra você achando estranho, você não pode dar um grito, você não pode... Enfim, então eu sempre tive uma... Apesar de ser muito retraído, eu sempre preferi essa experiência, que foi a experiência que eu tive a minha vida inteira na IJQR. E isso está nas minhas escritas, eu não tenho uma escrita rebuscada. Se você ler meus textos, você não vê lá palavras que você não conheça, você não vê palavras... Minhas poesias não têm metáfora, não têm figura de linguagem, porque eu sou muito bruto, eu sou muito básico, eu sou muito direto, entendeu? Eu poderia... Básico sem ser raso, básico sem ser raso, não é? É. Eu poderia estar fazendo textos rebuscadíssimos, com vários dicionários do meu lado, buscando... Enfim, regras super evoluidíssimas de literatura e de gramática e de ortografia e de não sei o quê. Mas eu não gosto, eu não quero, eu não quero... Algumas coisas eu sei, outras eu não sei, e outras eu não quero saber. Eu quero continuar falando bobagem, eu quero fazer textos falando da... da coisa mais simples que puder, que a pessoa leia e não precise perguntar o que é que eu quero dizer com aquilo. Claro que todo texto literário vai ter subjetividades e interpretações e as pessoas... Muitas vão perguntar ou entender coisas que você não escreveu. Mas eu não escrevo para quem não sabe, eu não escrevo para quem conhece a língua portuguesa, eu não escrevo para especialista de universidade, eu não escrevo para crítico literário, eu não escrevo para ganhar prêmio de lugar nenhum. Eu acho que eu nunca vou ganhar prêmio de lugar nenhum, academia de não sei o que, prêmio de não sei o que mais lá. Não, porque eu não tenho tempo para isso, eu nunca tive tempo para isso. Eu nunca me preocupei de... Claro, quem a gente quer ser aplaudido, quer ganhar prêmios, quer ganhar certificados, quer ganhar um monte de coisa, mas eu nunca me preocupei com as premiações. Se um dia acontecer, vai ser um acaso, vai ser um acidente. Então, você, você, apesar de não... Salve, Leleco. Leleco, você vai, nervoso. Um 5x7 nervoso. Nervoso. Um 5x7 nervoso. Apesar de você não se preocupar tanto e não ter pretensões de prêmio, mas lendo a sua biografia, seu currículo, aqui o currículo, eu vi que você ia ter mais de 25 premiações literárias, né? Sem saber escrever. Como é que você disse que não sabe escrever? Você conseguiu mais de 25 premiações literárias e dentro dessas premiações, aí você pode falar qual a que você mais, sei lá, que você achou mais aclamada, que você mais gostou, até porque você não é um cara que liga muito pra isso, mas alguma coisa foi especial nesse meio aí, né? Olha, eu tenho algumas premiações que, por exemplo, eu tenho uma que não é literária, que é uma premiação do Grupo Gay da Bahia há alguns anos atrás, fez um, me deu um troféu, troféu Luiz Motti por defesa dos direitos humanos e da militância no grupo LGBT, né? Eu passei um bom tempo fazendo trabalhos voluntários lá e participando de paradas e fazendo textos, divulgando, indo para paradas do Rio, de São Paulo, enfim, de Feira Santana, de Camaçari, de Ilhéus, de Laura de Freitas, de Santo Amaro, então, essa é uma delas. Literariamente, o prêmio que eu mais gosto é aquele do leitor que chega pra mim, como chegou hoje uma pessoa de uma biblioteca comunitária me pedindo sugestão de livros, que ela queria comprar quatro livros pra biblioteca e me pediu sugestões. Aí eu dei sugestões de uns quatro livros adultos, né? E aí, mas como eu não sabia qual era a idade do público dela, aí eu falei assim, eu também tenho sugestões de livros infantis. Aí eu dei mais uns quatro, nome de uns quatro livros infantis. Ela falou, e quanto é? Eu falei, não sei, deve estar na faixa de 30, 40, porque você tem que ver isso com os autores. E como é que eu faço pra comprar esse livro? Amanhã já tá com o livro na mão. Aí eu falei, vou passar pra você o contato de cada um dos autores e passei o zap da pessoa diretamente pra elas. Isso pra mim é muito mais do que qualquer outro diploma. Esses diplomas, esses certificados que a gente recebe, eu tenho um aqui que é chamado, você me lembrou um aí, comenda não sei o que lá, Luiz Vaz de Camões, sei lá, de Portugal. Eu recebi esse daqui no gabinete português de leitura. É um destaque que você tem, é um momento que você tem aquela visibilidade, as pessoas olham pra você de um jeito diferente. Mas eu não sou isso aqui. Deixa eu mostrar ali. Eu não sou isso aí. Olha lá, esse foi português, né? Olha lá, o homem tá internacional. Eu não sou aquilo ali, né? Talvez ninguém em Portugal saiba da minha existência, a não ser o grupo, o coletivo do qual eu fiz parte e que me deu esse destaque. Mas eu quero dizer o seguinte, não é esse diploma, não é essa essa premiação, não é aquele certificado, aquelas medalhas que vão fazer de mim uma pessoa diferente. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu tenho medalhas de Euclides da Cunha, da Academia Brasileira de Letras, da Suíça, que é uma sessão do Brasil lá na Suíça. Eu tenho várias coisas que eu poderia citar, mas isso seria apenas citações de coisas que não significam a minha essência. Quer dizer, ali não estou eu. ou seja, tem uma importância, tem um valor, tem. É um reconhecimento social. Não estou dizendo que aquilo ali não é importante e que eu não dou importância nenhuma, não é isso. Mas é que eu sou muito mais um leitor chegar para mim, alguém me perguntar, você sabe onde é que tem uma gráfica para imprimir um livro? Você sabe como é que eu faço para mandar um material para uma editora ou falar mal ou falar bem de um texto meu? Para mim, esse é o maior prêmio. Quando eu chego em um lugar que eu não conheço ninguém, olha assim, e alguém me reconhece pelo que eu escrevi, isso para mim é um prêmio imenso. Eu recebi uma vez um elogio de uma moça no evento, ela me chamou particular, que me admirava, que tinha lido meus textos, que não sei o quê, que eu não sabia quem era. Eu não sabia de onde ela era, não sabia o que ela significava na cena. então para mim essas premiações são as mais importantes. Porque eu acredito que a gente quando faz qualquer tipo de arte, a gente quer que alguém fale daquela arte, né? Que queira queimar, queira destruir, que queira guardar na sua estante, enfim, para mim é muito mais importante do que qualquer premiação, qualquer... Inclusive, porque tem uma cultura de premiações e de troféus e de medalhas que é uma indústria. Tem algumas que são indústrias, que você entra já sabendo que vai ganhar a medalha. Aí, ganhar não, você vai comprar aquela medalha. A pessoa te fala o valor do evento, o almoço, o jantar, não sei o quê, e que você vai ser homenageado, mas você vai dar cheio de contribuição. Então, nem sempre essas medalhas e essas premiações me enchem os olhos. Não essas que eu recebi. São por merecimento. Eu nunca paguei por nenhuma. Sim, você me fez lembrar uma coisa interessante que está cheio de prêmio literário, cheio de antologia, que o cara paga uma nota para você publicar, você manda os textos, já olhou dessa comigo. Aí o cara não vou citar aqui, mas antologia, não sei o quê, uma editora nacional, e aí você manda lá cinco textos, três textos para passar um, aí você passa na primeira fase, na segunda fase você descobre que para ser publicado você tem que desembolsar uma grana, 300, 400 reais. Ou seja, uma antologia grossa, você com um texto só, sacou? Ou você vai ficar ali praticamente invisível, naquele mais de 200 poetas. porque é isso que ele está falando, é uma indústria, sacou? Porque você mais cumpriu, ainda mais autores jovens, galera da adolescência, que nunca lançou, nunca publicou, tem esse sonho de ser publicado, e é o cara com dinheiro que você paga, paga 250, paga 300, está tendo um ruído estranho aí, de vento, você ligou o ventilador, e às vezes esses 200, 300, se você fizer um livro eletrônico e talvez não gastar nem nada para fazer e publicar num site como Amazon, talvez você consiga alguma visibilidade, depender de como você divulgue isso. Então, depende muito do propósito, eu nem estimulo e nem desestimulo. Quando a pessoa me pergunta sobre antologia ou sobre um livro solo, ela pergunta o que você quer com esse livro? Eu quero dar o livro de graça. Por que você quer dar o livro de graça? Ah, porque é isso, porque é aquilo. Entendeu? Cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira, tem um propósito. Tem pessoas que não querem ganhar dinheiro com o livro, tem pessoas que querem ficar rico com o livro, enfim, e ninguém está, nenhum dos dois está errado por isso. É, mas também uma questão, também eu vejo muito assim, da questão de validar, né? Algumas pessoas querem validar o próprio ego, se eternizar de alguma forma ali, né? Porque você ser conhecido hoje, numa era virtual, né? Que está tudo muito massificado, você solta um texto hoje, daqui a dois dias ninguém lembra mais, porque tem 500, sabe? Quando no Facebook, no caralho que seja, o Instagram então, né? Com os vídeos de poesia, se você não estiver naquele pique de estar produzindo esse bagulho aí, você, ninguém nem sabe que você existe, tá ligado? mano, a não ser a nossa própria redoma, e eu não estou, é, e eu não estou ligando muito não, tá ligado? Para acompanhar esse turbilhão de paradas não, o Facebook para mim era a peça-chave para divulgação de poemas, mas eu nunca tive página, eu sempre ficava assim, muito numa onda de, porra, você solta uma obra sua, um texto seu, e aquela porra perde controle, tá ligado? Você entrou ali na rede social, não é mais seu, mano, tá ligado? Não tem direito a autorá, não tem porra nenhuma, o cara, lá na China, ele pode pegar e dizer que é dele, e até que se descubra, já foi, é, já foi mesmo, então, é, é, eu acho que com a morte do Facebook, né, que o Facebook não morreu, mas está agonizando, milica santa, entrou aí para santificar a nossa noite, amém, amém, é, sacou? Com a morte do Facebook, piorou, porque o Facebook, é texto e imagem, né, o Instagram, é, é vídeo, mini vídeo, né, coisas curtas, imagem, né, eu chamo o Instagram do, da fogueira das vaidades, né, ali a fogueira das vaidades, o Facebook tinha uma, umas possibilidades políticas, umas potências políticas mais interessantes, ao meu ver, mas, vamos que vamos, né, e, vamos falar disso aqui, né, já que a gente já entrou nessa onda, estava falando da imersão de, de, Valdeck nas periferias, porque ele se identificou e começou a visitar, e daí saiu, né, essa obra aqui, Poéticas Periféricas, novas vozes da poesia solteropolitana, que é um apanhado, é um marco, né, eu considero esse livro um marco, é, na recente história da literatura baiana, brasileira também, sacou? Leleco, tá uma síntese, Milica também, você também tá aí, tá todo mundo, é, Leleco, Milica Santa, que ficou Milica Santa mesmo aqui no livro, eu acho que foi por causa disso daqui, que depois, ah, você se identificou de vez, é, e, Adão Cunha, que é outro cara também, que acabou de lançar um livro no passado, né, foi no passado, né, Adão, é, Ocupando o Branco dos Olhos, é um livro também muito caro, muito foda, tá ligado? E aí, vamos falar um pouco disso aqui, né, que eu tava em umas viagens mirabolantes, de falar, porra, a morte do livro, a morte do livro não, a morte das editoras, né, a gente tá vivendo um outro momento, as grandes editoras fechando, né, ali, a moderna, a cultura, fechando, e apontando pra um outro lugar, né, que é esse lugar daqui, do virtual, já não é mais tanto só aqui, mas, esse lugar daí, que por outro lado também, a morte das editoras anunciou uma coisa interessante, né, porque, era aquele monopólio fudido, né, você pode botar um livro seu na editora, você tinha que pagar uma cota, e tipo assim, os caras abocanhavam, às vezes, até mais da metade do valor do livro, só pra você manter lá na estante, mas, por outro lado, eu acredito que o virtual ainda não é o melhor lugar, posso tá errado, né, aí eu parafrasei o Saramago, né, quando ele disse que não consegue chorar, diante da tela de um computador, não conseguia chorar diante dele, eu também acho que não consigo chorar, diante da tela do computador, eu prefiro a parada impressa, tá ligado, sentir o toque, e é isso, as editoras, as grandes editoras morreram, estão morrendo, agonizando, mas, o livro não morre, e como o motor da história é cíclico, né, a tendência é que o objeto livro ganhe mais valor, cada vez mais, com o passar do tempo, como o vinil, como o CD, tá ganhando, Valdeque Almeida de Jesus, decidiu, é, sentiu a necessidade, decidiu, é, investir nessa galera, né, investir assim, no sentido de, de publicação, porque a galera já é pronta, mas, e fez essa linda obra aqui, 2018, né, me chamou para um trabalho escroto, que fui ser editor, é o trabalho mais escroto, é esse, porque não tem editado, o favelês, é impossível, né, o cara que fala, qual é de mesmo, é de mesmo, né, não é de mesmo, né, tem que ser como tá ali, é aquilo mesmo, não muda nada, não muda, não muda, tá ligado, e, e aí eu fiz, fiz o que deu pra fazer, não mexi muito não, botei umas pontuações, minhas básicas, e, é, Valdeque, essa parada é assim mesmo, tá ligado, e aí, Valdeque, o que é que você fala, sobre essa obra aqui, qual foi o estímulo, central, para que você, só a memória, né, acho que o estímulo central seria, talvez, não sei, questão da memória, que é muito cara, muito importante, mas fala você aí, do estímulo, que eu sou, eu sou, eu sou do livro de papel, né, e, leio também online, mas eu prefiro papel, ainda, hoje já não escrevo mais tanto no caderno, é mais no próprio computador, no celular, mas essas minhas andanças, pelas quebradas, eu publiquei um livro de Perinho Santana, isso em 2009, Perinho Santana, Adão Cunha conhece, ela age de plataforma, e ele escrevia nos muros do trem, né, e aí, como o trem era da prefeitura, a prefeitura vinha depois, e apagava tudo, pintava o muro de branco, e quando eu conheci Perinho, ele estava com o poema número 315, os 314 anteriores, já tinham sido apagados, aí a gente fotografou alguns poemas dele, e tinha alguns outros que ele tinha em casa guardado em cadernos, e ele escrevia na parede de casa, na parede, no teto, no chão, em tudo que era lugar, publicamos um livro dele, nesse mesmo ano, eu publiquei um livreto das crianças do Calabar, a gente fez uma oficina de poesia lá, e publicou um livreto com os poemas das crianças, amanhã é sexta-feira ainda, poeta baiano, como eu, como várias pessoas, Valdeque Almeida, está na casa, e aí, está ouvindo legal aí, eu botei o fone aqui agora, mas quando boto o fone, essa porra não fica em pé, porque o fone impede de ficar em pé, eu vou ficar segurando aqui, eu fiz uma armação aqui, é uma armação, né, deixa eu ver aqui, se eu, vou botar um livro aqui embaixo, para o seu descanso, tem uma armação, é, vamos ver aqui, uma armação aqui, aí, eu acho que agora vai ficar de quebrada, ficar perto, se virar o bafo, Então, Valdeque Almeida, já está sendo gravado, vamos falar, vamos continuar de onde a gente parou, né, que foi aquela conversa do, desse novo momento, né, que eu tinha dito lá, naquela primeira parte, que a gente está vivendo a terceira era, a terceira geração da poesia, da literatura marginal, periférica, no Brasil, a primeira lá nos anos 70, né, com aquela galera Leminski, Cacaso, aqueles caras lá, onde eles estavam mais preocupados, em fugir, dos processos editoriais hegemônicos, né, estavam vivendo tempos ditatoriais, então, dentro da, das grandes editoras, eles tinham que tolher, o seu discurso, tolher a sua poesia, para, para, publicar, conseguir publicar, então, os caras criaram, suas próprias editoras, suas autopublicações, e, se denominaram poesia marginal, né, nesse sentido, de, sobretudo, de processos editoriais, mas, os caras eram, eram classe média, e tudo mais, eram, tinham condições, né, nos anos 90, aí, vem a segunda geração, da poesia marginal, periférica, em São Paulo, chamou-se mais literatura periférica, né, com destaque para Ferréz, e Sérgio Vaz, e eu trago o rap, também, como poesia marginal, literatura marginal, racionais, toda aquela galera ali, dos anos 90, que, representou grandão, na expressão ativa, e, e, tudo mais, que era literatura preta, né, que a gente não concebia, na nossa adolescência, enquanto literatura preta, porque, a gente não estava, nesses debates, né, a gente não tinha, essas referências, era tudo, copia e cola, da escola, e agora, a gente está vivendo, né, na segunda década, desse século, desse milênio, esse outro boom, da literatura marginal, periférica, a partir, principalmente, de 2015, para cá, eu percebi, essa crescente, 2016, tem uma nova cena, do rap brasileiro, e, isso também, impulsiona, a poesia de rua, os slams, e tudo mais, a, a se desenvolverem, com mais intensidade, nos becos, vielas, favelas, avenidas, ruas e tal, e a questão é o que, é, é, o que é que você acha, porque, na verdade, você estava explicando, como é que foi a sua imersão, né, o começo da sua imersão, nas ruas, né, no sarau de rua, nas favelas, e tudo mais, e, aí, você já pode dizer, o porquê, né, o que é que ele impulsionou, a ir para esses espaços, é, marginalizados, né, favelados, e, como é que você vê essa cena de agora, né, como é que você desenha mentalmente, o que a gente está vivendo agora, em literatura, pode, pode largar o doce? Eu, eu sempre tive uma, uma identificação, com o meu local de, de nascimento, crescimento, né, na primeira parte da live, eu falei que eu estou vivendo sempre, uma, uma, não sei se uma década, mas uma idade anterior, a que eu estou atualmente, que a minha infância eu não tive, e aí a minha adolescência eu fui infantil, na minha idade jovem eu fui adolescente, e assim por diante, e a minha, a minha inserção na literatura foi por conta da, da também, da necessidade de expressão, né, da falta de, de espaço de diálogo, a minha família foi uma família muito, simples, né, muito embrutecida, muito, é, prática, era a luta diária pela comida, então não tinha muito espaço para debate, para, para ideias, enfim, eu, como sempre tive uma, uma personalidade mais retraída, mais, de ficar, na, 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 nos meus pensamentos, né, mais afastado dos irmãos, apesar de ser, é, o, entre aspas, o guia da família, eu ficava muito recluso, e, eu me, me vingava, me comunicava com os livros, com os papéis, com os jornais, e, na época, na época da minha adolescência, de, de grêmio estudantil, de luta estudantil, de pós-ditadura, essa coisa toda, que eu me envolvi com o Partido Político, de esquerda, e com lutas para a fundação de grêmio estudantil, do colégio lá de Jiquié, do colégio, o maior colégio estadual da cidade, inclusive fundei, junto com o Domingos Ailton, o grêmio estudantil de Maelza Coqueiro, que é uma das desaparecidas da ditadura militar, eu, as minhas leituras foram se encaminhando, salve, Adão, Adão Cunha aí, tamo junto. Minhas leituras foram se encaminhando para essa parte da crítica social, né, aí era a leitura de jornal Causa Operária, do PCdoB, que era de partidos políticos que, na época, não tinham autonomia para quem tem hoje, enfim, e eram poucos os partidos, era o Arena, que virou o PDS, que virou o PFL, que virou o PL, que virou o PP, que agora é o DEM, né, tem os filhotes da ditadura, estão aí até hoje. E tinha o MDB, que virou o PMDB, que virou o MDB, né, e sempre esteve no poder, seja direita ou esquerda, ele está sempre lá. E esses outros todos surgiram faz pouco tempo. E a minha condição de vida, e a minha posição social, e as discussões às quais eu estava inserido, inserido, não por opção, não por escolha, mas por ter nascido ali naquela, dentro do inferno, vamos dizer assim, foram sempre, foram sempre ideias voltadas, aí vamos dizer que isso é de esquerda, né, se é que a ideologia de esquerda e de direita, a minha era de esquerda, era de fato passar fome, é de não ter exame médico, de não ter transporte, não ter acesso à educação, não ter habitação, não ter uma série de coisas. Então, o meu olhar e a minha sensibilidade foram organicamente, por osmose, pode-se dizer também, às vezes as pessoas dizem que nós não temos sensibilidades, algumas pessoas dizem que alguns grupos, alguns grupos de pessoas não têm sensibilidade. Então, vamos dizer que eu não tinha sensibilidade, por osmose, vamos colocar que eu fui por osmose, por lutar por uma causa própria, porque as pessoas deslegitimam as vidas. Nós vivemos o tempo inteiro desqualificando a vivência, a experiência, a trilha social do outro. É a alteridade, e no fim acabamos todos sozinhos num deserto, sem ter com quem brigar. E quando chega um inimigo comum, a gente não briga contra esse inimigo comum, a gente briga entre nós. É, isso é. E aí eu não vou ficar aqui citando o tamanho de corpo, nem sexualidades, nem o bairro onde nasceu, onde morou, porque aí a gente vai estender para uma outra discussão. Mas a gente acaba ficando, lutando entre si. E muitas vezes eu fui desqualificado, inclusive no próprio livro Memorial do Inferno, dizer que aquilo ali, eu inventei umas histórias. as pessoas estão lá, as testemunhas estão lá, a cidade está lá, a história está escrita nas paredes, nos jornais, nas rádios, enfim. Quem tem um mínimo de decência, vai pesquisar primeiro, como já aconteceu com algumas pessoas que pesquisaram sobre mim, antes de ajudar a malhar, antes de ajudar a colocar o Judas na cruz. Mas aí, assim, eu estou apenas situando, porque parece que eu caí de paraquedas para algumas pessoas na discussão ou na leitura ou na inserção da literatura, entre aspas, marginalizada. E aí vamos colocar marginalizada, periférica, negra, indígena, das minorias, enfim, tem uma série de qualificações ou desqualificações para essas literaturas, que são várias. a própria literatura negra são várias literaturas negras. Exatamente. E se desdobram e se desdobram cada vez mais entre várias. Isso não é uma coisa negativa. Eu acho que a arte, ela tem esse poder de se replicar e de representar as individualidades. Algumas individualidades coletivas, outras mais pessoais, mas sempre representando. e eu chego na literatura... É só um parêntese aí. É só um parêntese que é interessante essa sua fala. Se Adão também quiser largar uma questão, pode deixar aí que a gente responde. Que quando se fala de literatura negra, ninguém fala ah, literatura branca, né? Na verdade, não se racializa o corpo branco, né? Exatamente. E é interessante você falar isso porque quando vai pensar o negro é sempre de um modo muito fetichizado, estereotipado. E literatura negra são várias literaturas mesmo, como você disse, porra. Não só literatura quanto outras vertentes da arte. Quem conhece Tigana Santana, né? Tigana Santana, um monstro, né? Negro, com seus afro-sambas, com um MPB altamente sofisticado, sem perder a sua ancestralidade, né? Até o próprio Matheus Aleluia, né? Que eu, há pouco tempo atrás, estava degustando com o Adão Cunha. Com o Letiéris. É, o Letiéris. Que são de uma sofisticação monstruosa, né? Que foge desse... E é música negra, né? E é... Enfim. O blues, o tango. É, mano. Então é isso. O jazz. É repensar esse lugar, né? Desse corpo. Porque não é um corpo só, são várias coisas, tá ligado? Tem pianistas negros, tem violonistas negros, tem... Não é só samba, não é só pagode, não é só... Tambor. Não é só tambor. É tambor, mas é algo mais também. É só isso. E o tambor é a essência da batida do coração, né? É onde começa tudo. É a raiz. É a raiz. É o saprimevo, né? Isso. Eu não tenho conhecimento teórico de música, mas eu ouço muito, eu assisto muito reportagens com pessoas falando sobre... E a batida, né? As partes teóricas do samba, ela está em todas as outras músicas. É como se fosse ali a pulsação primeira, né? É ali que começa. Sem aquela pulsação, não tem o restante. Então, não é que seja... Não seria bem assim, não é só tambor. É tambor também, né? Porque tem a essência do batuque é o primeiro, é o passo primeiro, né? É isso que eu estou falando. Tambor, mas é algo a mais também, né? Porque o estereótipo fecha a gente numa coisa só. Mas vai lá. E na literatura também, em qualquer arte, na literatura também se faz isso, né? e se tenta se classificar e rotular. E aí, eu chego nessa escrita, eu poderia, entre aspas, dizer que a minha literatura é, entre aspas, marginalizada, a minha escrita, né? Porque eu não tive acesso. Eu comecei lá escrevendo no caderninho, eu comecei lá pegando texto no lixo para ler livros e revistas, enfim. Mas aí tem uma série de discussões para se classificar ou não classificar o que é literatura A, B, C ou D. Isso aí seria uma discussão teórica. Mas aí, como é que você, sim, como é que você penetra, quais as suas motivações aí para estar nesses espaços favela e tudo mais? Eu, quando chego em Salvador, em 93, 94, eu venho com a minha, com a minha memória toda, até hoje eu tenho. E eu prefiro, eu mantenho. Eu já falei na live anterior, já falei em alguns outros momentos, que eu poderia, hoje, eu já poderia fazer uma opção, uma escolha. E eu prefiro manter, me manter onde eu, no lugar de onde eu estava, aí, né? Sim, sim, sim. Me manter me relacionando, porque é onde eu me sinto gente, é onde eu me sinto vivo, é onde eu sinto comunicação, é onde eu sinto que eu tenho um valor como pessoa, né? E não é o Valdeck poeta, não é o Valdeck jornalista, é uma pessoa. Eu não vou para um evento literário simplesmente para assistir aquilo ali, né? Eu vou também para assistir, mas eu vou para muito mais. Eu vou para me relacionar, eu vou para conversar. Eu poderia estar, por exemplo, em eventos no centro da cidade, que eu poderia ir andando. Eu prefiro gastar transporte para um bairro mais distante, porque desde que eu cheguei em Salvador, que eu ando, por exemplo, em Alto de Cotos, Vista Alegre, Escada, Terezinha, Rio Sena, Paripe, São Tomé de Paripe, é onde eu circulei, São Caetano, ali abaixo do... tem um amigo que mora lá, que o bairro, a rua onde ele mora, é uma interseção entre o São Caetano e a Jaqueira do Carneiro. E a minha vida era sempre ali na Jaqueira do Carneiro, na casa dele e com as pessoas que moram ali. E foi uma época, a época que eu passei em Salvador, de 94, de 93 a 98, foi de ônibus, ônibus e bicicleta. Mas sim. Entendeu? Eu saía daqui do centro da cidade, das Sete Portas, para Paripe, para Rio Sena, para Periperi, de bicicleta ou andando. Quando eu me dava na vontade de caminhar, eu ia caminhando. Então eu sabia... E até hoje você pedala, uma coisa que você tem que curtir também, né? Eu conhecia quase todas as linhas de ônibus da suburbana, né? Santo Tomé de Paripe, pegava ele no viaduto do Aquidaban, pegava ele indo para Lapa, porque ele nunca volta por ali. Ele sempre vai para Lapa e de lá ele sai pelo Campo Grande, lá pelo Vale do Canela e sai no comércio, né? Contorno e comércio. E segue para Santo Tomé de Paripe. Alto de Couto de Pituba, eu poderia pegar ele indo para Pituba ou ele voltando em cima do viaduto do Aquidaban. Se eu fosse para Pituba, eu ia perder um tempão rodando para lá. Eu preferia pegar ele voltando para o Paltún e Américo Simas. Então eu sabia horários, eu sabia roteiros, eu sabia, enfim, uma série de trajetórias e maneiras de chegar. e ficava no subúrbio, na casa de amigos, dormia, namorei com pessoas, com várias pessoas, tive vários amigos, enfim, já vi, já fui testemunha de coisas assim que eu não posso falar e de dar apoio a determinadas pessoas que depois eu sabia do qual era a de mesmo e eu fiquei assim, por que você me botou nessa aí? Não, era a pessoa da amiga da gente, não sei o quê. E não tive, não é questão de ter envolvimento ou não ter envolvimento, são pessoas, como qualquer outra, que estão ali circunstancialmente ou empurradas para aquela situação. Exatamente. Adão está perguntando se você já pegou o trem, já andou muito de trem. Já andei, foi muito. Já tomei pedrada no trem, já tomei banho de ovo podre no trem. Boa noite, Patrícia. Viu? Foi mesmo? Foi na época que você se candidatou a político, foi? Eu nunca me candidatei a político, não. Porque esses atos são normalmente contra políticos, não é esse negócio de ovada? Não, mas ali o pessoal jogava e joga até hoje pedra no trem, independentemente de ter ou não político. Não tem político andando no trem. É um trem completamente destruído, tudo abandonado. E sempre o pessoal jogava água, jogava bosta, jogava xixi, enfim. A palavra tem que ser dita a palavra correta. E a minha identificação com pagode, por exemplo, eu andava em vários pagodes, porque era um tempo que nós tínhamos liberdade de andar na cidade à noite. Eu saía das sete portas andando, ia para a terça da bênção. às vezes não tinha condição nenhuma de passar no meio daquela muvuca, dava uma volta imensa pelo urinho, pela baixo sapateiro. E não tinha nenhum problema, não tinha nenhum assalto, não tinha nada. Hoje a gente não tem, mas eu não tenho mais coragem de andar na zona angélica. Outros tempos. A minha identificação foi sempre com esse tipo de experiência de vida. E eu poderia, depois que eu passei a morar aqui, eu comecei a ter acesso muito maior a outras coisas, mas eu preferi. Eu preferi, porque é uma linguagem direta, é uma comunicação direta. As relações são muito mais intensas. Você vai num evento literário, por exemplo, em um determinado lugar, que você fica sentado, as pessoas todas caladas, parecendo múmias. Os aplausos parecem que são todos cronometrados. Você não pode aplaudir além daquela quantidade de segundos, porque as pessoas olham para você achando estranho. Você não pode dar um grito, você não pode... Enfim. Então, eu sempre tive uma... Apesar de ser muito retraído, eu sempre preferi essa experiência que foi a experiência que eu tive a minha vida inteira em Jiquier. E isso está nas minhas escritas. Eu não tenho uma escrita rebuscada. Se você lê meus textos, você não vê lá palavras que você não conheça. Você não vê palavras... Minhas poesias não têm metáfora, não têm figura de linguagem, porque eu sou muito bruto. Eu sou muito básico. Eu sou muito direto. Entendeu? Eu poderia... Básico sem ser raso. Básico sem ser raso. É. Eu poderia estar fazendo textos rebuscadíssimos, com vários dicionários do meu lado, buscando, enfim, regras super evoluidíssimas de literatura e de gramática e de ortografia de não sei o quê. Mas eu não gosto. Eu não quero. Eu não quero. algumas coisas eu sei, outras eu não sei e outras eu não quero saber. Eu quero continuar falando bobagem, eu quero fazer textos falando da... da coisa mais simples que puder, que a pessoa leia e não precise perguntar o que é que eu quero dizer com aquilo. Claro que todo texto literário vai ter subjetividades e interpretações e as pessoas... Muitas vão perguntar ou entender coisas que você não escreveu. Mas eu não escrevo para quem não sabe. Eu não escrevo para quem conhece a língua portuguesa. Eu não escrevo para especialista de universidade. Eu não escrevo para crítico literário. Eu não escrevo para ganhar prêmio de lugar nenhum. Eu acho que eu nunca vou ganhar prêmio de lugar nenhum. Assim, academia de não sei o quê, prêmio de não sei o quê, mas lá. Eu não, porque eu não tenho tempo para isso. Eu nunca tive tempo para isso. Eu nunca me preocupei de... Claro, quem a gente quer é ser aplaudido, quer ganhar prêmios, quer ganhar certificados, quer ganhar um monte de coisa. mas eu nunca me preocupei com as premiações. Se um dia acontecer, vai ser um acaso, vai ser um acidente. Então, você, você, apesar de não... Salve, Leleco. Leleco, você vai ver. um 5x7 nervoso, nervoso. Apesar de você não se preocupar tanto e não ter pretensões de prêmio, mas lendo a sua biografia, isso é o currículo, aqui, o currículo, eu vi que você ia ter mais de 25 premiações literárias, né? Sem saber escrever. Como é que você disse que não sabe escrever? Você conseguiu mais de 25 premiações literárias. e dentro dessas premiações, aí você pode fazer uma forma de ficar de fora para evitar uma série de... Você leu, mano, É. Mais uma questão aqui, vamos avançar, que agora realmente está ficando escasso. 11h10, né? Então, acho que deve ter aí no máximo 10 minutos. Eu estou contando 5 minutos, mas... Você, que é um cara que já lançou mais de 20 livros solo, não cansa desse negócio, né? Eu queria saber se você pensa em arriscar-se em outras plataformas, se você já testou, assim, audiobook, ou se você pensa em fazer... em ir para o cinema, ou contar a sua história num mini documentário. Você tem essa pretensão de sair um pouco do objeto livro e pescutar outras plataformas? Olha, eu tenho limitações diversas, inclusive de paciência e de conhecimentos. Cinema é uma coisa que é muito complexa e demanda um estudo profundo e demanda uma equipe super capacitada. Eu não tenho esse domínio. Audiobook, até hoje, eu não consegui ainda separar textos meus, mas eu tenho vontade de fazer. O máximo que eu fui foi fazer livro em PDF e livro ebook, e-pub, e postar e lançar em sites de livros eletrônicos. Mas são ideias que podem, de repente, né? Não comigo sozinho que eu não tenho essas capacidades, mas enfim. Eu boto fé. a penúltima, tem mais duas só, a penúltima, e aí acompanha essa síntese. Fabrício, você tá agradecendo aí todo o apoio e a força que você tá disposto até hoje à poesia baiana e parabéns por acreditar na utopia e realizar esses feitos. É isso aí. É... Valdeck é o que nos move. Exatamente. Lembro Eduardo Galeano, né? Aquele... Que não é dele o texto, mas ficou famoso na voz dele. Acerca da utopia, a importância, né? Pra que a gente continue caminhando. É... Penúltima. 2020. Esse ano agora, o que é que representou pra você esse ano? Você ficou um cara... O que é que você fez doeu? Esse foi um ano que doeu em você? Foi um ano que você cresceu? Foi um ano que você criou? 2020, o que é que foi pra você? 2020 foram várias coisas. Foi muita solidão, foi muita angústia, foi muita depressão. Eu cheguei nos primeiros meses da pandemia achando que eu tava com covid e eu tava com alergia porque eu tenho alergia e tava... Tinha mofado a parede da minha casa, eu não tinha visto. Fui pra casa da minha irmã, tava mofada a parede do quarto onde eu fiquei e eu não vi. A alergia piorou. Eu já estava já entrando em depressão, em pânico. Eu comprei remédio pra gripe, pra não sei o quê. Eu tinha me encontrado com um colega que tava com tuberculose, depois ele falou, descobriu que era tuberculose. Eu fiquei distante dele, com medo que achasse que fosse covid. Quando ele deu o diagnóstico de tuberculose, eu achei que o que eu tava sentindo era tuberculose e aí achei que era que era covid. enfim, quase vou pra um posto médico, aí uma pessoa me desaconselhou porque ela é da área de saúde e falou que não era e que eu não fosse porque eu tava correndo risco de pegar a covid num posto médico. foi um período de isolamento e de... eu trabalhei como nunca trabalhei porque eu tava trabalhando home office e o pânico e a ansiedade me fez fazer triplicar a minha produção e ao mesmo tempo me acabar todo, né? De... de doença repetitiva, de ficar teclando o dia inteiro. Mas eu também escrevi muito, escrevi muito, refleti muito, passei a participar de um evento na Colômbia que eu não falo espanhol, tô falando um pouquinho agora de portunhol. Então, desde o começo da pandemia eu tenho participado de uma oficina de criação literária com poetas colombianos, argentinos, de língua espanhola, Chilenos, mexicanos... Ah, tu e no México também, né? E... por conta dessa... dessa... de eu estar também isolado lá porque eu falo português, né? E tentando falar a língua deles, tentando escrever em espanhol e aquilo me fez também me encontrar... tentar me encontrar porque eu tava percebendo a linha de pensamento deles, como eu falei anteriormente na live, na outra live, sobre as expressões, sobre histórias em comum, enfim... E eu acabei tentando encontrar dentro da minha produção qual era a minha fala, qual era a minha voz. Que eu sempre escrevi, mas sempre escrevi sobre muita coisa, atirando pra tudo que é lado. Poema pra indígena, poema pro meio ambiente, poema pra o soldado, poema pra não sei o quê, aquelas coisas de seguir roteiro. E por incrível que pareça, agora, aos 54 anos participando dessa live, é que eu dessa oficina, é que eu comecei a me dar conta de que eu não tinha uma voz, de que eu não tinha uma expressão minha, particular. E fui testando, fui trazendo poemas que eu já tinha pronto, mas a ideia não era trazer o poema pronto, era criar poemas durante a semana, algumas vezes com temas que eles sugeriam. E aí, eu comecei a fazer a ousadia que eu faço de ser irônico, de ser sarcástico, de ser debochado e tal, e eles começaram a perceber e achar que aquilo era ótimo. Poxa, que poema massa, você faz uma loucura assim, você bota umas coisas que não tem nada a ver. Era uma crítica negativa, mas ao mesmo tempo me colocava pra cima, né? E aí, eu comecei a tentar fazer um poema mais intimista, mais do que eu sentia, mais de de lembrança do passado, da infância. E nesse ponto da infância, de citar pai, citar mãe, situações que aparentemente não tinham importância, abriam discussões assim, de vários minutos durante o encontro. E aquilo foi me sinalizando que aquela poderia ser a minha voz. De falar do que eu sofri, de falar do que eu senti, de falar do que me afetou, de falar do que eu sonhei e não consegui, não realizei. E tenho ido nessa linha e tenho, inclusive, feito um esforço pra, não pra escrever de qualquer forma, né? Tudo que vier escrever, mas um esforço pra manusear essa 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 memória que chega, né? Manusear essas lembranças que chegam e tentar minimamente construir uma articulação, uma narrativa. Essa semana passada teve uma uma palavra-chave pra gente, já fazia uns três ou quatro meses que não tinha palavra-chave pra fazer o texto. Mas semana passada fizeram uma uma sugestão que eu pensei em várias possibilidades e no fim eu preferi afunilar porque às vezes a gente quer falar de muita coisa e fica muito aberto, né? E eu fiz um poema que eu queria ler aqui. Eu até já refiz aqui antes de entrar na live porque eu vi que eu tava muito muito personalista e muito... Eu acho que você deveria ler logo porque daqui a pouco cai. Então vai o match logo. As sombras as sombras das Américas a palavra era sombras. Ah, certo. E aí você pode pensar em todas as nuances que sombra tem de negativo, né? Sempre negativo. Então eu pensei em trazer um sentido positivo. As sombras das Américas. Elas nunca foram negativas. As sombras são seus reflexos. Elas são rastros, vestígios de tudo que já foi e é. Sangue ancestral em seus passos, pegadas, caminhos, rastros, indicadores, amostras, indícios, restos, memórias em nossa pele, impressões, marcas, evidências. As sombras seguem nossa trilha no infinito, guiam os passos. As sombras estão escritas, desenhadas, visíveis, grafitadas e também escondidas na alma. Revelam povos originários, encantados, Pachamama, Maya, Azteca, Inca, Iroqueses e Dakotas, América do Norte, Caribes, América Central, Arauques, Tupis Guaranis, Araucanos e Patagônios, América do Sul. Me considero a sombra, o sonho, a utopia e a reconstrução de uma identidade em toda a América um dia. Boa! Da hora! Da hora, da hora! Muito boa essa vivência, parceiro, muito boa, muito interessante mesmo. Eu acho que esse texto arremata a nossa live. Eu acho que não poderia ser melhor. agradecer a todos que passaram, principalmente Adão Cunha, Fabrícia Rios, que ficaram até essa hora bebendo, trocando essa energia com a gente, bebendo um pouco mais. Para lá em beber, Adão Cunha está bebendo um vinho a gente. Adão Cunha tive a oportunidade de ir na casa dele tem pouco tempo, a gente não ficou muito tempo, mas tem o aniversário de Adão Cunha que é 29 de dezembro. Então vamos ver se ele paga nessa data aí. 29 de dezembro é o aniversário de Adão Cunha com todo aquele processo de distanciamento social, conversas a 2 metros de distância, poesias a 3 metros. Mas o copo a centímetros. O copo compartilhado. Valeu Fabrícia, Rios Melo, valeu Milica, abração para todo mundo aí. Obrigado a todo mundo. Vamos ver aí se dia 29 a gente se encontra pessoalmente, que aí será o encontro final do ano na casa de Valdeque, que está numa nova casa agora, mas continua em Itapuã. Muito obrigado a todos e todas vocês, Valdeque Almeida, de mil graus, parceiro. Valeu, Matilde. Vamos continuar dialogar. Poesia neles, poesia nelas, poesia para viver, literatura sempre. boa noite. Vamos lá.